E aí seus malacabado bom? Deixa eu pedir logo, fazer logo aquela ladainha Se inscreve aqui no canal Se você não tá inscrito, verifica a sua inscrição, tá? Se você não tá inscrito e gostar do conteúdo Considera se inscrever E se você já é inscrito, dá uma verificada Se você continua inscrito, porque o robô desgraçado do YouTube Tá tirando a inscrição de vocês Aproveita pra ativar o sininho Pra você receber as notificações Deste canal, que não estão sendo enviadas Então, pra facilitar Saiba que todos os dias De segunda a segunda, de domingo a domingo Tem vídeo aqui nesse canal Às sete, meio-dia e dezessete horas E as lives de segunda a sexta A partir das vinte e duas e alguma coisa Vamos lá, me segue lá no Instagram Que tem promoções dos meus patrocinadores Todos os dias Seguinte, vou colocar na tela agora Uma mensagem Que Amarelo Motos enviou Para alguns dos seus clientes Futuros clientes Pessoas interessadas Em adquirir uma Bajaj E Um inscrito meu Que eu prefiro não identificar Ele me mandou Esse e-mail Que, pra quem não sabe Amarelo Motos É a primeira concessionária Bajaj Do Brasil E é muito importante Que vocês saibam O conteúdo desse e-mail Pra que fique claro Que a Bajaj Ela veio pra ficar E ela vai seguir com as suas operações E as vendas das motocicletas Então não caio nessa conversa De alguns produtores Dizendo Criando Dificuldade Criando Supondo que a marca Não vai ficar no Brasil Ou que pode sair Dependendo de alguma coisa De questões políticas Enfim Tá aí Amarelo Motos Enviando e-mail Para Futuros clientes Informando E dando aí O posicionamento O que eu achei Muito legal E eu vou comentar já já Então assistam aí Eu vou colocar na tela Na tela Então vamos A leitura do comunicado Da Amarelo Motos Que foi enviado Ao meu inscrito E obviamente Que eu omiti O nome do inscrito E alguns dados Do e-mail Da Amarelo Motos Tá aqui Mensagem enviada No dia 31 de outubro De 2022 Às 14 horas 14 e 1 E Badiade Amarelo Olá Tudo bem? A inauguração Da nossa loja Amarelo Badiade Tem uma nova previsão Para acontecer Será em dezembro Deste ano 2022 Assim como O início Das operações Da Badiade No Brasil Apesar de a nossa loja Estar pronta Desde outubro Aguardando as motocicletas As burocracias De importação Atrasaram O prazo De produção Da Badiade Infelizmente Não é nada simples Iniciar uma operação De um novo Em um novo país O compromisso Da Badiade É se preparar Ao máximo Para chegar bem forte E surpreender O mercado brasileiro Com excelente qualidade E condições especificamente E condições especiais Poderão contar Poderão contar com a nossa equipe Para encontrar A melhor opção De frete Ou ainda Com as demais Concessionárias Da Badiade Que também Aguardam pela liberação Para inaugurar Em dezembro Desculpe por não trazer Todas as informações Que você gostaria Infelizmente Não depende mais Da gente Neste momento Mas fique tranquilo Assim que tivermos Mais novidades Da Badiade Te avisaremos Por aqui Com total Transparência Abraços Equipe Amarelo Como vocês viram Amarelo Fez um comunicado Os seus futuros clientes Eu digo futuros clientes Porque São pessoas interessadas Em adquirir uma Badiade E eu dou os meus parabéns Amarelo Motos Por informar Os seus futuros clientes Ou que já sejam clientes Que estão interessados Em adquirir uma Badiade Dou os meus parabéns Amarelo Motos Eu não tenho nenhum tipo De vínculo com Amarelo Motos Inclusive não conheço Os proprietários Mas eu já quero Dar os meus parabéns Porque é isso Que a gente precisa É esse tipo de atitude Que a gente precisa Inclusive a própria Badiade Deveria ter feito isso E não o concessionário A própria Badiade do Brasil Que deveria ter tomado A atitude De enviar e-mail E galera Isso aí só demonstra O comprometimento Da Badiade do Brasil Conosco Com os brasileiros Com o mercado brasileiro E foi como eu falei No vídeo Que eu vou colocar o card Se eu lembrar Que a Badiade Ela não sairá do Brasil Independente das questões políticas A Badiade já fez Um planejamento Estratégico Que loucura Gente Olha que doideira Estou falando do carro Que deu uma tesourada ali Mas enfim A Badiade Ela já fez Um planejamento estratégico Para vir aqui para o Brasil Para se estabelecer no Brasil A empresa Ela não é uma empresa aventureira É uma das maiores Montadoras de motocicletas Do mundo Os caras não estão Para brincadeira Agora Se eles vão investir Pesado no Brasil Se eles vão querer brigar Com a Honda Aí é uma outra história Mas eu sempre tive certeza Que os caras Eles não estão brincando Quando eles falaram Que eles viriam para o Brasil Eles realmente Eles tiveram todo um planejamento E não é assim De uma hora para outra Que os caras iriam Desistir Pagar multas Depois de contratos firmados Com concessionárias sérias Com empresários sérios Então não é assim Tem muito produtor de conteúdo Que não sabe Tira a ideia Do ouvido Do nariz E coloca E de forma irresponsável Compartilha Independente se é conteúdo Se é produtor de conteúdo Que eu admiro Se é amigo meu Não importa Eu tenho a responsabilidade De mostrar para vocês O fato E o fato é esse Amarelo Motos Enviou um e-mail Para os seus clientes Ou futuros clientes Informando que Como vocês viram As operações Da Badiad Aqui no Brasil Iniciarão em dezembro De 2022 Ainda este ano E devido Aos problemas Burocráticos Como eu falei Para vocês no vídeo Eu não tirei A ideia Do meu fufu Do meu ouvido Como tem gente que faz São os entraves Burocráticos Desse país De importação Então isso atrasou A produção das motos E outras questões Provavelmente De licenças Enfim Questões burocráticas Nosso país É mestre na burocracia E foi isso que eu disse E é isso que estava Ocorrendo Então Amarelo Motos Já está pronta Desde outubro Com o contrato firmado A Badiad É uma das maiores Empresas de motocicleta Do mundo Os caras não estão brincando Agora repito Se os caras vão brigar Com a Honda Se eles querem investir No Brasil Para poder brigar Com a Honda Aí é uma outra história É uma coisa que a gente só vai saber A partir de dezembro de 2022 Então é muito arriscado A gente que trabalha com isso Ficar conjecturando Que de acordo com alguma situação política As empresas vão se picar do Brasil E eu não estou falando isso Obrigado Eu não estou falando isso Por uma questão partidária A gente não é Não tem nada de partidarismo Eu estou falando isso Por uma questão de mercado Porque quando você cria Um receio Para uma marca que está vindo Que a gente está de braços abertos A gente quer mais marcas aqui Então quando a gente cria Uma situação dessa Muitas pessoas ficam com receio Acabam deixando de comprar Isso não é legal Eu estou aqui nessa plataforma Há cinco anos Trabalhando Mostrando fatos Para vocês Mostrando fatos E mesmo as empresas Que eu desprezo As práticas De mercado Tem várias aqui Que eu desprezo Nem por isso Eu nunca torci Para que elas Entrassem a falência Pedissem falência Ou saíssem do mercado Porque todos nós perdemos Tá bom Então Muita atenção Com quem vocês consomem Conteúdo Atenção também Aos meus colegas Produtores de conteúdo Muito cuidado com o que vocês falam Porque as empresas Elas também estão atentas Então eu desejo sorte A Amarelo Motos A Bajad Não tenho vínculo nenhum Com a Bajad Isso aqui não é para Passar pano Nem puxar saco Até porque eu não preciso A Bajad é uma empresa Que eu já vi que Ela é tárgica Eles não se comunicam Com o público Mas a Amarelo Tem os meus parabéns Porque fez uma coisa Que a gente sempre preza Que é Dar valor aos seus clientes Então parabéns Amarelo Motos E Só uma observação Amarelo Motos Ela colocou aí Nesse e-mail Que sim Eles darão suporte Às pessoas Que tiverem interesse De comprar as motos Pessoas de fora Do estado de São Paulo Que quiserem comprar As motos da Bajad Tá Então vamos Vamos supor Isso aqui é uma suposição Tá Vamos supor Que a gente Que mora em outros estados Eu que tô aqui na Bahia Vocês que estão Em outros estados Fora São Paulo Eu acredito Que nesse primeiro momento Que não teremos Concessionários aqui Amarelo Motos Pode dar alguma Alguma Solução Pra questão Da garantia Tá Tudo é negociável Nesse primeiro momento Lembrando que A Bajad Tá chegando agora No Brasil Então os caras Eles vão querer vender moto E aí pode ser Que eles consigam Vender moto Pra manter na garantia Se o cliente Levar pra uma oficina Que emita a nota fiscal Eu tô supondo Tá gente Então tudo é negociável Entre em contato Com o Amarelo Motos Bate um papo Com os caras Negocia Mas lembrem-se também Que esse primeiro lote De motos É um tiro no escuro Porque a gente Nunca teve Bajad Aqui no Brasil A gente nunca teve Essas motocicletas A gente não sabe Como é que elas são Aqui no Brasil Então sim Pode ser um boi de piranha Não tô dizendo que é ruim não Até porque eu sei Que as motos da Bajad São muito boas Eu sei disso Mas eu preciso ser muito sincero Como eu sempre fui com vocês Pode ser boi de piranha Sim Tá A gente pode ter Pode ter algum problema Alguma coisa de lote Alguma situação Que eu sei que a Bajad Vai resolver Tá Vai tentar resolver Da melhor forma possível Assim como o Amarelo Que é uma empresa Que tem muitos anos no mercado Tá Então pra você Que quer comprar um Bajad Pense o seguinte Você vai comprar mais barato Você vai ser um dos primeiros A comprar É o famoso Bucha de canhão Boi de piranha Mas também Você Além de ter a oportunidade De comprar mais barato A moto Tá Pior que eu tô confuso Aqui Eu não sei se vai Mas tá bom Eu vou Eu vou Então bora Tá certo Então tá dado o recado Tá dada a mensagem Seja muito bem-vindo A Bajad Então em dezembro Teremos Motos da Bajad Vendidas aqui no Brasil E Amarelo Será o primeiro concessionário Bajad Do Brasil Tá bom Beijo pra vocês E até amanhã Eu vim aqui no estúdio Gente Isso aqui é um estúdio Fica na cantina Olha que legal Beijo pessoal Valeu E essa aqui é uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado Música 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 Legenda por Sônia Ruberti